Música Educação financeira, afinal de contas o que é isso? Seria um assunto a ser discutido por adultos e crianças? Países que tem educação financeira na grade curricular estudantil tem também a população menos endividada? O que é ser educado financeiramente e quais os benefícios disso? O TV Câmara Entrevista está começando e o tema de hoje é educação financeira familiar e para entender melhor essa pauta eu converso com a Andressa Costa que é fundadora do Wise Cash, empresa de educação financeira e empreendedora voltada para escolas e famílias. Tudo bem Andressa? Tudo bem Sibeli e você? É um prazer te receber aqui e esse é um assunto assim que eu acho que a gente vai ter muita pergunta e muita discussão. Para começar eu queria saber se a gente, você acha que a gente realmente precisa de educação financeira no currículo escolar das nossas crianças e adolescentes aqui no nosso país, em especial aqui na nossa cidade de Jacareí? Precisamos e o Sibeli? Se a gente olhar para como a gente aprendeu a lidar com o dinheiro você vai ver que a gente aprendeu de uma maneira meio sofrida, né? depois que já estava lá, já começou a trabalhar, já começou a receber o primeiro salário Inclusive você falou que a vida de endividamento do brasileiro começa a partir do seu primeiro salário No primeiro emprego, no primeiro estágio ele já acaba se tornando um endividado então é muito importante a gente ter sim na escola porque a criança aprendendo de forma natural ela vai chegar na fase adulta preparada, ela já aprendeu aquilo naturalmente não como um estudo, né? Forçado para ter nota e passar na prova, é diferente Então se a gente tem num formato mais lúdico, que traga assim jogo, contexto é mais fácil deles irem aprendendo e pode também alcançar as famílias E o que é aprender de forma natural? Dá uma dica assim para a gente tentar entender uma dica da gente tentar aplicar isso de repente em casa Ah, bacana. Bom, em casa vai ser um pouquinho diferente da escola mas por exemplo, em casa, às vezes a gente como mãe, pai, pensa assim Ah, eu vou no mercado, aí tem aquela birra, vai ficar pedindo coisa, não vou levar Vou deixar com o marido e vou sozinha, vou deixar com a avó e vou Nisso a gente está perdendo uma oportunidade de ensinar Então essa é uma boa oportunidade, por exemplo, vai no mercado, prepara a lista junto com a criança Chama a criança, fala, vamos preparar a lista do que a gente precisa comprar E aí já faz alguns combinados, coloca o que é preciso E é claro que a criança vai pedir um doce, um iogurte, alguma coisinha eles vão querer Então já sai com aquilo combinado e na lista Então já sai definido Chegando lá, a criança vai ajudar Então vamos procurar aqui, a maçã, onde que está? Vamos lá pegar E vai olhando na lista e vai riscando Então essa é uma atividade muito enriquecedora para a criança Ajuda a desenvolver o senso de responsabilidade Ajuda na autoestima Tipo, olha, eu estou ajudando a minha mãe, eu estou ajudando o meu pai com algo E vai criando esse hábito Eu tenho que seguir o que está na lista Então a gente se planejou Então já é um planejamento e a execução desse planejamento Pode ser que no começo a criança ainda faça uma birrinha, choramingue, que quer outra coisa E você fala, então você pode trocar por algo parecido de valor Então tudo bem Então ela vai aprendendo a fazer escolhas A negociar E a seguir o que foi planejado Já é uma forma assim, bem natural De valorização daquele dinheiro, sabendo que não vai ter tudo o que ela quiser Exatamente E os pais não podem ter, assim, aquele medo, aquele nervoso de falar Não, não, a gente veio comprar o que está na lista Ah, mas agora que eu vi isso aqui, eu queria Então vamos ver se a gente pode trocar Também depende da situação De repente ela quer algo que faz muito mal para a saúde Você não vai comprar Então só analisar, mas dá para fazer trocas também Dá para negociar E é um hábito que vai se construindo E já é algo natural Então passa a ser natural, rotineiro Opa, mercado, tem que fazer a lista A gente já sabe o que vai comprar André, se você recomenda A mesada Para as crianças Porque eu já ouvi muita gente falando que isso Fica um esquema de meritocracia E que a meritocracia não é saudável Como que é? Você como educadora financeira Você ensina isso para professores, para pais A mesada ou a semanada é saudável? É saudável A gente precisa entender o que? Mesada, ela educa para a administração do dinheiro Não para o trabalho Porque é um dinheiro que a criança está recebendo Sem trabalhar, sem fazer nada Ela está recebendo realmente como uma ferramenta Para que ela aprenda a administrar Então os pais, eles são os provedores de tudo A partir do momento que eles passam a dar a mesada Ou a semanada Algumas dessas coisas vão sair Da responsabilidade deles E a criança vai adquirir com o próprio dinheiro Um exemplo, assim, bem clássico É cantina de escola Ah, então se você quiser comer na cantina Algumas vezes na semana Você vai usar o seu dinheiro Aí ele começa a usar Quando ele vê que está acabando Ele fala, opa, é melhor eu levar lanche Senão vai acabar e eu não vou conseguir comprar As figurinhas que eu estou querendo Para o meu álbum Ou o brinquedo que eu estou juntando para comprar Então ele vai vendo isso na prática Ele vê que o dinheiro acaba Que tem um prazo para ser recebido novamente E que ele é que tem que administrar Outro ponto importante é o que? Mesada não é pagamento por tarefas domésticas Que pena, olha só De jeito nenhum Tarefa doméstica é obrigação de todos os membros da família Todos moram no lar E tem que cuidar Se não ele vai chegar uma hora e vai falar Não, não quero fazer Não quero receber também hoje É, então eu fico sem receber e não arrumo o meu quarto Não Então tarefa doméstica é obrigação de todos da família Para quem tem empregada doméstica Alguém que cuida Pelo menos o seu filho tem que aprender Que ele precisa arrumar a cama Guardar os brinquedos Dobrar a roupinha que ele usou Tira, dobra ou põe no cestinho de roupa suja Então isso precisa ser trabalhado A questão de meritocracia que você falou Ela é um pouquinho diferente A meritocracia ela é o que? Algo que você fez a mais Que foi assim muito superior ao que é esperado E você pode de vez em quando Recompensar em dinheiro ou em outra coisa Desde que não seja assim Todas as vezes Senão a criança também começa assim Ah, então eu vou fazer alguma coisa a mais Para eu ganhar dinheiro Para eu ganhar um presente Então pode ter Mas tudo de uma maneira equilibrada É um bônus Isso Mas se ele fez algo além Por exemplo Eu tirei nota boa Você tem que tirar nota boa Você é um estudante Esse é o seu trabalho Então você não tem que ganhar algo a mais na mesada Porque você tirou uma nota boa Percebe a diferença? Eu escutei isso minha vida inteira Eu tirei nota A O meu pai falava Não, você fez mais que obrigação Você tem que tirar nota Você só faz isso na sua vida Exatamente Então você tem que se dedicar Para as crianças aprenderem o que? Eu tenho que dar o melhor de mim Não porque eu quero algo em troca Financeiramente ou material Porque eu tenho que dar o meu melhor Isso é bom para mim Isso é bom para as pessoas ao meu redor Então ele tem que observar dessa outra forma Então a gente não pode recompensar isso Ou se você lavar o banheiro Ajudar a mamãe Então coisa Eu te dou X Não Tarefa doméstica E nota São coisas que tem que fazer Então tem que ter essa consciência A mamãe vai te dar essa mesada E essa mesada serve para você comprar Algum brinquedo que você queira Algumas coisinhas diferentes Mas a mamãe vai continuar te dando roupa Alimento Pagando a sua escola Mas algumas coisas agora vão ser por sua conta Aí ele vê o dinheiro acabar Aí ele vê assim Puxa, gastei com isso Não foi tão bom Podia ter esperado para comprar outra coisa melhor Juntado Agora eu vou ter que esperar para juntar mais Até eu conseguir Então ele vê o que? Consequência do mau uso do dinheiro Então ela educa para esse fim Andressa, a gente tem um PowerPoint aí Umas imagens que você indica A partir de que idade da mesadinha A partir de que idade é semanada A partir de que idade é quinzenada E a partir de que idade é mesada Não sei se vai dar para o nosso telespectador ver ali Mas explica para a gente Para a gente ter uma ideia do que é Então eu coloquei ali de 3 a 6 anos Porque com 3 anos as crianças já começam a pedir Elas já começam a querer E até porque tem na TV Então vê, ai eu quero aquilo Então você já pode começar a dar umas moedinhas Toda semana E entra a semanada Nesse caso eles não tem muito assim ainda A noção de tempo Muito esclarecida Muito amadurecida Então a gente até pode dar de vez em quando Um trocadinho Fui na padaria Comprei algumas coisas Trocadinho Toma para você pôr no seu cofrinho É legal também nessa fase Colocar um cofrinho transparente Para ele ver a questão de juntar E formar o montante Então isso é bem bacana também Então pouca quantidade semanalmente E ai ele pode comprar O docinho As nutricionistas vão me matar Um docinho Um pirulitinho Um chocolatinho A figurinha Coisinha simples Mas que ele pode ir lá Escolher com o dinheirinho dele Por exemplo Pode pegar Juntou 10 reais Levar Se ele não tiver nada em mente ainda Específico que ele queira Leva na lojinha de 1,99 Ai ele escolhe um brinquedinho E ele vê aquela satisfação Eu juntei meu dinheirinho E eu vim aqui escolher O que eu quis comprar E eu comprei Então faz a diferença Depois dos 6 Que eu coloquei A gente tem a imagem ali Na imagem ali No infográfico Da mesada Ai a gente entra Com a Com a semanada Voltando no Das crianças ali Então ai a partir Dos 7, 8 anos Dos 7, 8 Ai você fica com a semanada Por enquanto ainda Porque eles estão Começando a aprender Na escola Algumas operações Matemáticas básicas E estudando um pouquinho A questão dos dias da semana Dos meses Então eles já começam A entender isso E ai você pode Estipular uma quantidade Agora já mais específica Então por exemplo Eu vou te dar 5, 10 reais Por semana Né? Eles também Tem assim Um nível de ansiedade Um pouquinho maior Por isso que a gente Trabalha com a semanada Porque eles Não vão compreender ainda Só no próximo mês Então por isso que você Pega o valor Que você pode dar por mês E divide por 4 Combina o dia da semana Que vai entregar E ai ele pode também Ter dois cofrinhos Um pra qual ele vai Juntar pra comprar Aquele brinquedo mais caro Aquela boneca Ou aquele carrinho Que custa mais E um que ele vai Manusear mais no dia a dia Comprando coisinhas Mais baratas Com mais frequência Seja figurinhas Pro álbum Um pirulito Um lanchinho na cantina E ai ele separa Que ai ele aprende isso também Essa divisão Né? Vou separar um pouco Pro meu objetivo Pro meu sonho E esse aqui eu vou usar Com mais frequência Isso vai servir Pra vida adulta Eu tô aprendendo isso Olha só Você separa o que é O seu gasto emergencial E o que você vai aplicar Pra uma situação de emergência Exatamente Então ai ele já vai aprendendo Isso de forma natural Tá vendo? Opa eu já tinha dois cofrinhos Agora eu tenho meu salário Eu vou separar Pra cada fim Pra cada área Né? Então ele já vai aprendendo Desde pequenininho Ai pros maiores De 9 anos Ai pra cima Pode entrar com a mesada Que ai pode ser a quinzenada Também Pra essa transição De 9 e 10 Não tem problema E ai você estipula o valor E ai ele pode ter Até 3 cofrinhos Se vocês quiserem Né? Se os pais decidirem Por exemplo Ele tem um cofrinho Onde ele vai juntar Pra esse objetivo Aquela coisinha Que ele quer Que é um desejo De consumo dele Ai ele tem um cofrinho Pra emergências Então também Onde ele pode Deixar um dinheirinho Guardado Caso aconteça Alguma coisa Por exemplo Eu estraguei O meu material escolar Então você pode Pegar ali Ah você estragou Sua lapiseira Sua caneta Compra uma Com esse dinheirinho Só pra eles começarem A ver Essa questão De imprevistos Né? São coisas pequenas Ainda mas eles vão Começando a perceber Que acontecem coisas Que eles não previam Então é bom Ter um dinheirinho Guardado Pra isso E o terceiro Que é o do lazer Mesmo né? Pra usar com mais frequência Com o que gosta De forma assim Mais frequente Andressa E você tem Algum estudo Já viu alguns índices De que países Que tem Porque existem países Que tem realmente Educação financeira No currículo Escolar de crianças Esses países Tem um índice De desenvolvimento Ou de endividamento Menor que o Brasil? Sim Depende assim Da época Que começou A ser implantado A educação financeira Porque é um trabalho De longo prazo Mesmo Se a gente Começa a investir Nas crianças Hoje A gente tem que Acompanhar esse grupo Ao longo do tempo Pra ver ali Na primeira No primeiro emprego No primeiro estágio Como que eles vão Começar a se sair Na administração Da sua renda Né? Mas por exemplo Se você pegar Singapura Como exemplo Singapura Fez uma revolução Bem forte Na parte educacional Todo o sistema Educacional Investiram muito E eles Cresceram Fantasticamente É lindo De ver O que aquele País se tornou E lá Desde os cinco Aninhos Lá desde a Educação infantil Eles tem aula De educação financeira Porque tem que ser Um complemento A gente Na educação A gente prepara Pra vida Certo? Faz parte da vida O que? A vida pessoal A satisfação pessoal A família Que ele vai construir Também a parte Profissional O que ele vai se tornar E aí entra a parte De administrar Essa renda Que ele vai ganhar Então Singapura Fez isso Eles viram O que estava faltando Pro mercado Né? Viram assim Ah a gente só está Formando pessoas técnicas Técnicas, técnicas Mas o que as empresas Também estão precisando O que está faltando Pra ele ser Um adulto melhor Um profissional melhor E aí foram vendo Essas competências Também Sócio emocionais Toda essa parte E o dinheiro Está totalmente ligado A nossa emoção Nosso consumo Né? O que nos traz Satisfação O que nos traz Prazer Realizar um sonho Uma viagem Então tudo isso Está ligado A emoção Então tem que ter Um equilíbrio De racional De gestão E a parte emocional Então se você Forma isso Desde criança Você vai ter Um resultado Lá na ponta Em toda a economia Do país Adultos mais felizes Mais realizados Menos endividados Precisamos urgentemente De colocar a educação financeira No currículo escolar Das nossas crianças Andressa Supondo que eu tenha Filhos adolescentes Ou jovens Eu consigo Porque já passou Da fase da infância Já estão de repente Mal acostumados A várias coisas Já estão acostumados A receber muita coisa De mão beijada Já tem muita influência Da publicidade Eu consigo A partir de um momento Que ele já tem Acima de 10 anos Aplicar a educação financeira Isso vai ter resultado Na sua opinião? Consegue Vai ter um pouquinho Mais de trabalho Se ele já cresceu Sem esses hábitos Vai ser uma mudança Toda mudança Causa um desconforto Mas é importante Que assim Chamar a família Reunir todo mundo E falar Olha nós vamos ter Umas mudanças Agora aqui na nossa casa Tem que estar todo mundo junto Reunir todo mundo A família Os pais Os filhos Os irmãozinhos Todo mundo E ele precisa Esse adolescente Ou esse pré-adolescente Precisa ver o que? Não vai Não é só a minha vida Que vai mudar Não sou só eu Que vou ser impactado Com isso Todo mundo Vai fazer parte De um projeto maior Que vai trazer um benefício Então a gente vai mudar Algumas coisas Mas todo mundo Não sou só eu O filho Que a partir de agora Você não vai mais Poder gastar com isso Então E mostrando pra ele Olha então A gente vai ter que reduzir Um pouquinho os gastos Com isso Pra gente juntar E poder fazer aquela viagem No fim do ano Então mostrar os pontos E os objetivos Da família Mostrar que cada um Individualmente Tem os seus próprios desejos Os seus próprios sonhos E que isso precisa A renda é da família toda Então como é que a gente Atende o sonho de cada um Então precisa ser um planejamento E o mais importante É que ele veja dos pais O exemplo Porque não adianta A gente falar Mas ele vê você Gastando Né Assim A rodo Gastando milhares Com bolsa Endividados Endividados Cartão de crédito E falar Não filha Mas agora a gente Não pode comprar isso Pra você Uma coisa que acontece Às vezes assim O pai ou a mãe Falar O filho pede algo E ele responde assim Eu não tenho dinheiro Pra isso E aí Durante o mesmo passeio Trajeto Onde eles estão indo Quando esse pai E a gente se organiza E a gente se organiza Pra comprar isso Pra você Um pouquinho mais pra frente Se caso ele já tiver A mesada Tal Você consegue comprar Isso com a sua mesada Ou eu te ajudo Eu entero um pouquinho Mas tem que ser Um planejamento De toda a família A proposta De mudanças De hábitos Mesmo Eu acho que Um grande desafio Que a gente tem hoje É lidar com a influência Do marketing Da propaganda Porque hoje As crianças São invadidas Com propaganda Do compre Compre Tenha Vista-se E como que nós Pais Podemos lidar Com isso Porque a enxurrada De propaganda E de consumismo A gente vive num mundo Totalmente consumista Hoje Como ensinar Esse desafio De ensinar Valores E não Matéria Para eles No mundo Que a gente está Num mundo Totalmente Que pensa muito Na matéria Muito no dinheiro Muito no valor Daquilo que é material Acho que esse é um Dos grandes desafios Dos pais Hoje Saber lidar Com esse dilema De o dinheiro Tem o seu valor Mas também A gente Há outros valores Além do material Sim Sim É muito importante A leitura A leitura Ajuda muito Porque Se a gente Forma leitores Nós formamos Pensadores críticos Então ele vai Ter condições De analisar Opa Essa propaganda Aqui está me dizendo Isso Mas será que é isso mesmo Eu tenho um outro sonho Para que eu estou Me organizando Estou juntando dinheiro Então vale a pena Então vale a pena eu esperar E não gastar com isso Então a leitura Já é o primeiro aliado É a primeira aliada Da educação financeira Outra dica Que os pais Podem fazer Nesse sentido É ter assim Quando são menorzinhos Um controle Do tempo Que a criança Passa em frente A TV Ou em frente A vídeos Então assim Não que você Vai falar Para o seu filho Acabou o tempo agora Desliga correndo E ele fala Pera Mas está terminando O episódio Não é isso Mas assim Você vê Puxa Meu filho está em média Tanto tempo Na frente da TV E as pesquisas Mostram que a criança Brasileira É uma das que mais Passa tempo Em frente à TV Então Os pais precisam ver isso Precisam ver o que Estipula um tempo Por dia Depois fala Agora acabou o seu tempo Você pode brincar Você pode ler Você pode fazer Outras atividades De lazer De diversão Mas a TV Já Já deu por hoje Então isso vai ajudar também E na questão de valores De mostrar outras Outras coisas Que tem mais valor Além do valor material É a presença Então o melhor presente Que a gente pode dar Para os filhos É a nossa presença É compartilhar com eles As nossas histórias de vida Para que eles conheçam Para que eles saibam Tudo que a gente já viveu Na nossa infância As dificuldades E eles também Comecem a construir A história deles Então às vezes Os pais estão trabalhando muito Estão muito atarefados E acabam querendo recompensar Isso dando presentes Dando dinheiro Na verdade Eles não Eles têm uma intenção boa Mas não está trazendo Um bom resultado Então é preferível assim Tem um tempo de qualidade Mesmo que seja pouco Você consegue 15 minutos Você chega cansado Tem as coisas para fazer em casa Passe 15 minutos Jogando um jogo de tabuleiro Com seu filho Conversando com ele Ou brincando de alguma coisa Faça um piquenique São coisas que não precisam Mostra para ele Que dá para se divertir E fazer várias coisas Em família Sem gastar muito dinheiro Faz um piquenique Pega os lanchinhos O que tem em casa Leva Come no parque Vendo a natureza Então tem que ensinar Essas coisas Que tem valor de verdade Às vezes o pai Sem querer Acaba ensinando Um certo materialismo Para o filho Por exemplo Aí eu me mato De trabalhar Para te dar a melhor escola O filho de repente Não está afim Da melhor escola Nem precisa Da melhor escola Mas o pai se mata De trabalhar Tem pouco tempo Com o filho De repente Se ele não se matasse Tanto Se dedicasse mais Ao tempo com essa criança Essa criança Ficaria mais satisfeita Em vários sentidos Inclusive Financeiramente Exato O TV Câmara Entrevista De hoje Amplia a discussão Sobre educação financeira E a sua importância Para adultos Crianças Idosos E famílias Em geral Alô Música 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 Legenda por Sônia Ruberti